O que é o preço dos combustíveis? Para devolver a Petrobras aos brasileiros, para transformá-la no longo prazo na maior, mais moderna e mais ecológica empresa de energia do mundo. Serão várias medidas que tomarei desde o primeiro dia de governo, caso o povo brasileiro me conceda essa honrosa missão. Na verdade, essa luta já começou. Se você reparar, eu sou o único pré-candidato que está mobilizando os brasileiros para impedir a venda da Petrobras. Para interromper a tremenda negociata que Bolsonaro e Guedes estão fazendo por debaixo do pano. Mas já disse e repito. Se venderem a Petrobras, tomamos de volta. Quando eu falo tomar de volta, não significa quebrar contratos, tomar na marra. Significa o governo recomprar ações, assumir mais controle e recolocar a Petrobras a serviço dos interesses do povo brasileiro. Tudo isso sem que ela perca valor nem competitividade. Já disse e repito. O governo vai começar a recomprar ações no segundo dia da minha gestão. Mas já na véspera, no primeiro dia de governo, vou convocar o conselho de administração da Petrobras para pedir a mudança na atual política de preços da empresa. Para acabar esse absurdo de brasileiro pagar combustíveis em dólar. Vou provar que é possível mudar essa política e a Petrobras continuar a ter um bom lucro. Já disse e repito. Vou mudar a política de preços garantindo lucro. Além dessas medidas imediatas, vou plantar as bases durante todo o governo para transformar a Petrobras na maior, a mais moderna e a mais ecológica empresa de energia do mundo. Para ela deixar de ser apenas uma petroleira, para ser uma empresa de energia do futuro. Capaz não só de explorar petróleo e gás de forma menos poluente, como de desenvolver fontes alternativas de energia. Será o ingresso da Petrobras na era da economia do conhecimento. Já disse e repito. Quero uma Petrobras verde que produz energia boa para o Brasil e para o planeta. Nos próximos episódios, eu vou detalhar estas propostas. Começando pela mudança da política de preços. Mas é bom que eu diga logo. A política de preços da Petrobras é ruim porque o modelo econômico do país é péssimo. Quando o modelo econômico é péssimo, ele pipoca em várias áreas. Pipoca fazendo o país parar de crescer. Pipoca aumentando o desemprego. Pipoca aumentando a fome. E pipoca aumentando os preços de tudo. Portanto, mudar a política de preços da Petrobras é apenas um detalhe de uma mudança maior e necessária. A mudança do modelo econômico que vem paralisando o Brasil há décadas. E isso nós vamos fazer.